Eu amo ela, tô feliz por ela, eu amo ela, só quero amor com ela. Eu amo ela, tô feliz por ela, eu amo 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 ela, É meu amor, foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou no coração, ai quando sobe o meu pobre coração Eu amo ela, eu penso nela Eu amo ela, eu penso nela Eu penso nela, 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 eu penso nela A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL